Tão conhecida a passagem de Ezaquiel, quando também em Jericó, Jesus realiza esta grande cura, a cura do coração deste homem, das suas atitudes, do seu comportamento. Ele reconhece no tempo a oportunidade de voltar a viver, de resolver tudo o que ficou de mal resolvido na sua vida passada, para que ele possa então viver a vida nova em Cristo. É assim que Cristo deseja para todos nós. Não importam os pecados passados, os erros cometidos, se quisermos viver uma vida nova nele, ele pode hoje entrar em nossa casa, em nosso coração e nos conceder isso. Não importa o que os outros falem, o importante é estarmos em paz com Deus. É esse Deus que aumenta todos os dias a nossa fé, que nos permite não desanimar diante das nossas fraquezas e buscar aquilo que é mais bonito, mais belo, a vida nele. Tenhamos coragem, irmãos, não desanimemos, mas tenhamos a força de abrir as portas de nossas casas para receber esta tão ilustre visita de um Deus que vem para nos trazer a paz. Deus abençoe você.